A TV estatal Líbia, Alja Mahiria, mostrou neste domingo imagens de vários feridos em um hospital de Trípoli. Aparentemente, todos eram vítimas dos ataques da coalizão internacional. Nas imagens, também aparecem vários corpos. Na madrugada de domingo, o governo líbio disse que pelo menos 48 pessoas morreram no sábado nos ataques com aviões e mísseis realizados pela coalizão ocidental contra várias cidades da Líbia.